A vida é o seu amor, o fim A vida é o seu amor, é o fim A vida é o seu amor, 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 o fim Fim de determinado, vacunado, se levantado Pra apagar e cometer pecado Fazendo insano e quando eu fico correndo O seu trepente é o meu E quando eu sou matado, mas desistendo o cara Se deu mais batalha, o exorcismo Eu vim dar o meu esforço Meu esforço Me vai deixar o amor E eu vim A vida do seu amor Eu vim A vida do seu amor Eu vim A vida do seu amor Eu vim Eu vim